a saudação youtube bom dia boa tarde ou boa noite para todos o gomes tutoriais trazendo aqui gente um vídeo sobre falta de codec falta assim a samsung construiu o m62 só para ler vídeos no formato mp4 ler o vídeo com imagem e áudio para que vocês entendam muita gente às vezes nem percebeu porque a maioria dos vídeos são mp4 mas vai que você baixa na internet um filme no formato avi que é muito antigo esse formato mas ainda existe nos computadores você pode editar um vídeo em avi windows média mp4 e outros mpeg por exemplo então eu botei dois vídeos aqui um no formato windows média e outro no formato avi avi que para você ver que o m62 não tem codecs que suporte esse formato o áudio na verdade beleza então aqui ó é botei esses vídeos só para testar mostrar este aqui que aparece a imagem é um no formato windows média wmv que no computador muita gente usa e tem muitos filmes que você baixa nesse formato porque a resolução do filme é menor entenderam esse que nem aparece imagem que é o formato antigo avi avi né aí você comprou esse aparelho aí você tem dez vídeos no computador ou em outro celular e passa para esse aparelho mas no formato ou avi ou windows média o que acontece o do windows média ele não vai ler o áudio vou botar para vocês verem aqui ó vocês vão ver a mensagem baixo não é possível reproduzir o áudio o codec de áudio não é compatível formato wmv beleza o celular não tem codec para abrir esse formato de vídeo com som este aqui o a formato avi vamos perceberam gente o celular é tão sei lá a construção dele que no formato windows média play ele não ele abre o vídeo mas não tem áudio mas não tem áudio no formato avi ele mostra o áudio não o vídeo a imagem beleza esse é o problema aí o que você faz primeiro vamos no básico não é possível reproduzir o áudio beleza no próprio seu aparelho gente não precisa vocês esquentar a cabeça não vocês abram o vídeo não tem áudio aqui mesmo três pontinhos você vem em editor acho que é editor é isso mesmo agora já tem o nome salvar não tem gente aí você salva ele o próprio aparelho tem o editor de vídeo que já transforma em mp4 agora vamos ver se abre o áudio né beleza o vídeo foi sabe armazenamento download vamos voltar nota que tem dois um agora no formato mp4 vamos ver o detalhe mp4 o próprio celular tem um editor agora vamos ver se ele toca que é o principal e não tocou gente o áudio o celular fez a conversão para mp4 mas o áudio não surgiu mas pelo menos você já vai botou o botão mp4 e vamos usar outro programa zinho agora será que é esse esse não abre é botei para mp4 mas não teve o áudio aqui ó detalhes mp4 volume nada né nada de volume beleza o vídeo tá rodando aí você diz poxa botei para mp4 não tem o áudio não sai só imagem a salvação vai estar neste programa zinho aqui ó ou outros que você quiser procurar na internet o vídeo o vídeo compact esse programa zinho aqui resolve todo seu problema do do vídeo avi para mp4 e abrir o som e do vídeo wmv para mp4 e rodar o som esse programa zinho aqui já que ali não deu certo então que que nós vamos fazer abrir o programa zinho o vídeo compact você nota que até o avi aqui ele vai codificar fazer a compactar beleza abriu o vídeo compact você vê aqui ó converter para mp4 tá aqui ó gente converter para mp4 quer aprender a programar vocês percebem que até o vídeo avi está aqui ó ó você já pode converter o avi como é um vídeo pequeno vai ser rápido beleza agora vamos dar o play para ver se ele já toca quer aprender a programar mas achei de propaganda né gente aplicativo grátis o avi formato avi já toca e já tem imagem você já salvou seu vídeo aí já pode ouvir a hora que quiser então agora vamos de novo é o windows media play o formato media play aqui ó capture um wmv windows media play o avi já resolvemos foi compactado para mp4 tá funcionando normal esse que eu fiz no editor do próprio celular ficou mp4 mais não tem som aquele você vai ver que ele vai ter o som vamos lá converter é só converter o avi para mp4 e windows media para mp4 com este programa beleza já foi vamos dar o play resolvi do problema então gente essa é a solução para quem tem os m62 que você quer você baixou um vídeo ou receber um vídeo que não seja mp4 no formato avi mpeg qualquer formato é o windows media aí você receber o vídeo você vai querer ver o vídeo quando você vai na sua galeria abre o vídeo não roda estou vendo aqui o nome novo aqui ó novo quer dizer que foi convertido pelo vídeo compact o do avi e o do windows media aqui é os que eu já tinha né que não não rodava não rodava aqui ó converti para mp4 só para vocês tirar dúvida que não deu certo ou só não saiu som mas converteu pelo celular esse está no formato o windows media detalhe não sai o áudio como vocês já viram de novo e convertemos com o programa vídeo compacto o que era no formato avi e o que era no formato o windows media e está rodando o vídeo com o áudio e a imagem beleza gente com esse programazinho aqui para que tem um m62 esse programa mais um vídeo compacto salva sua vida aí você deixa mas ninguém tem mais vídeo no formato avi nem um dos média tem sim algum vídeo que você baixa na internet você não prestar atenção se não for mp4 você converte por esse programa no computador quem usa computador sabe você tem várias opções de converter um vídeo aparelho avi mpeg só mp3 mp4 e diversas formas de converter como esse aparelho não dá suporte a todos os formatos de vídeo você resolve assim o meu s20 prans esse vídeo que não abriu aqui o áudio abre no meu s20 prans porque um celular mais avançado mais caro e mais completo com todos os codecs de áudio funcionando o m62 não tem codecs para todo áudio de vídeo como eu mostrei aqui para vocês entenderam gente é vou ficar por aqui peço aí por favor se entender o vídeo deixa um like se inscreva no canal e para encerrar uma coisa o m62 também é horrível espelhamento ele faz espelhamento super rápido mas o áudio também não vai para a tv fica no celular outra coisa falta de codecs de áudio compatível com a tv e compatível com vídeos sem ser mp4 foi a samsung pecou nessa construção desse aparelho quem compra aparelho de 1700 que é um aparelho completo porque não é barato porque não é barato esse é o vídeo gente como converter seus vídeos que não roda no seu celular mp4 valeu fui deixa aquele like zinho se entenderam se o vídeo se viu e se inscreva no canal até breve e aí